Você vai apresentar resultados lá na sua empresa. Nem sempre esses resultados são positivos. Vamos imaginar que você não tenha atingido todas as metas estabelecidas. Aí é que está. Para dar uma explicação como essa, é preciso voltar à época em que as metas foram estabelecidas. Qual era a circunstância? Qual era a conjuntura? Como é que estava a política naquele momento? Em que situação estava a economia? E lógico que as metas foram estabelecidas dentro daquele contexto. Aí você vai mostrar como aquele contexto foi modificado ao longo do tempo e que o resultado hoje, embora não seja aquele previsto, mas ele foi um resultado talvez até muito mais positivo em comparação com o que as outras empresas estão apresentando no mercado.